O parque está lá revitalizado e cuidado com bastante carinho. Dentro da minha secretaria ainda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aqui quero deixar um agradecimento especial à Giovânia, que esteve com a gente em todos os projetos, já falamos do Marcelo, dentro do Cine o Jajá, hoje é o diretor, o Rogerinho é o nosso diretor do turismo, e o Jurandir, essas são as pessoas que comandam as equipes aí nessas áreas. Nós temos também o Telecentro e a Universidade Aberta do Brasil. O Telecentro são computadores para informática gratuita, a Timbota também tem esse programa aqui, é um programa do governo federal, e a Universidade Aberta do Brasil, que é principalmente universidade gratuita para a área do magistério. Então, em algumas dessas atividades, é um pouco do nosso balanço das atividades da Secretaria em Daiana. Quem deve assumir aí no seu lugar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Já existe um nome? É, isso, nós tomamos a decisão na segunda noite e está sendo agora o prefeito Serginho, que está amadurecendo junto com o PSDB, dentro do projeto de governo, da aliança que nós fizemos para governar em Daial. O PSDB é o que comanda a pasta de desenvolvimento econômico. E nos nomes contados, Marcelo, eu acho que, né? Marcelo Asnaster... Nós tivemos uma prévia de uma reunião durante essa semana, foi ontem, na quarta-feira, e o próprio secretário Rogério Tais deu a sugestão do nome do Marcelo. Marcelo. O prefeito está amadurecendo e, se for ele, o partido estará bem representado, já que é um jovem, cheio também de energia, inteligente, com capacidade de lidar com essa pasta. Mas o prefeito ainda está amadurecendo, né? Não está batido o martelo ainda nessa questão. Só para a gente encerrar, recebeu um e-mail também do Marcelo Asnaster, lá de Daial, a gente estava tocando na cena, e diz o seguinte, Obrigado por tudo de bem representado, os amigos e família, e o partido, o PSDB, com sua grandeza, com capacidade de sucesso, conquista certa em seu futuro. Parabéns e muita prosperidade no Marcelo Asnaster. É quando a pessoa é muito amiga, assim não vale, né? O Marcelo é amigo nosso, mas quero agradecer. O Marcelo sempre esteve com a gente, desde pequenininho, e tem nos ajudado, desde a época de Lobinho, e ele levava a pasta de dentes. Então, o Marcelo é um grande amigo, é competente, e tem... O Marcelo tem uma grande qualidade, que ele é, além de ético, ele é muito sério com as questões políticas também, que é um mundo perigoso, né, Salmo? O Marcelo, se ele está de um lado, você conhece. Então, hoje nós estamos todos do lado do prefeito Serginho, e o Marcelo, como presidente do partido, defende muito bem isso, e sabe lidar muito bem com essa situação. Outras mensagens, outros e-mails que a gente está recebendo aqui de muitos internautas, mas como nós já estamos aí com o nosso tempo praticamente esgotado, mas tem aqui o Márcio Antônio Ferrari, secretário de Comunicação, Articulação e Ouvidoria, lá da Prefeitura Municipal de Nael, grande Márcio Antônio Ferrari, Márcio Ferrari, um abraço. Diz o seguinte, olha, esse é o momento de fazer, de forma pública, os agradecimentos pelos serviços prestados à administração municipal e à população indaialense. Conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que deseja, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de vida. Sonhe, lute e conquiste, tudo é possível porque você nasceu para vencer. São votos da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, CINE e Ensino Profissionalizante das demais secretarias e do Prefeito Serginho pelo entrosamento, comprometimento e agradável convivência. Acreditamos no seu potencial de realização e desejamos todo sucesso em seu novo desafio profissional. Marco Antônio Ferrari, Secretário de Comunicação, Articulação e Ouvidoria, Prefeitura Municipal de Nael. Isso é demais, o coração está forte, como é que está. O depoimento já é bonito e com a voz do Salmo daqui fica... Mas eu vejo assim um carinho, que isso é muito bom. Além do profissional que você é, do político, há esse carisma. E a gente viu também hoje pela manhã, lá nessas entrevistas, nas rádios, na Ponte FM e também na Rádio Clube de Nael, o carisma não só dos empresários, mas da população, como os taxistas da rodoviária. Isso é gratificante, né? É muito gratificante. Eu estou vivendo um dia carregado de emoções, né? E cada vez eu me embaraço aqui. Essa mensagem foi lida na rádio também pelo Márcio, que foi responsável por falar em nome do prefeito, de todo o funcionalismo público da cidade de Nael. E eu que tenho que agradecer a todo o trabalho do Márcio, do prefeito, do vice-prefeito Mário, dos secretários e dessa equipe de profissionais que a prefeitura tem. Eu tive uma experiência boa, gosto do que faço, estou trabalhando ainda até amanhã. E se a sociedade assim desejar, um dia, quem sabe, a gente volta para algum projeto maior. Eu agradeço a mensagem do Márcio e de toda a equipe. Só para encerrar o seguinte, pelas andanças lá por Indael, deixa eu até fazer uma pergunta para você, mas a gente circulando lá em Indael, sempre ouviu falar no nome do Fabiano Bussi como um provável, de repente, candidato a prefeito, a vice-prefeito, até vice-prefeito, na chapa do Serginho Almir dos Santos, lá de Indael. E agora, com essa ida, Blumenau Norte Shopping, como é que fica a vida política do Fabiano? Porque muita gente dizia, poxa, por que não o Fabiano candidato a prefeito, por que não é vice? E aí? Oi, Salmos, eu gosto muito da cidade de Indael, amo a cidade de Indael e gosto das pessoas. Isso tem tudo a ver com a atividade política. Então, é o nosso desafio profissional, ele envolve também a região de Indael, nós vamos continuar participando ativamente do PSDB e vou deixar aqui aquela frase famosa de político, estou à disposição do partido. Se o partido... São soldados. São soldados do partido do PSDB de Indael. Se o partido assim definir, já a partir de 2012, fizer algum tipo de convite e precisar da nossa colaboração, nós vamos pensar com carinho e, independente do desafio que nós estivermos à frente, vamos avaliar com muito carinho e responsabilidade, porque eu tenho dentro de mim também a vontade muito grande de ajudar a nossa cidade e o nosso médio-valo Itajaí. Está certo. Fabiano Bussi, quero desejar sucesso, esse novo desafio aí na frente ao Blumenau, no Norte Shopping, e a gente aqui também tem um grande carinho para você, todo o pessoal do jornal, do Médio Vale, da JMV TV, você sempre, além de um político, um grande profissional, sempre foi um amigo da gente. Por um lado, a gente fica sentindo essa sua saída lá da administração pública, como muitos de seus amigos, como muita gente da própria administração pública, o próprio prefeito Serginho, Sérgio Amir dos Santos, que se encontra em Brasília. Mas é aquela coisa, é um novo desafio, e a gente, de vez em quando, vai se encontrar lá também no Blumenau Norte Shopping. Então, certamente, certamente, nós, a partir da próxima semana, já queremos todos os amigos aí lá no Blumenau Norte Shopping, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, também o Jornal do Médio Vale, a JMV TV, sempre esteve à nossa disposição, sempre esteve colaborando, e acho que, de alguma forma, a gente também conseguiu ajudar para que essa nova ferramenta de mídia, tão importante, conseguisse dar os seus primeiros passos. Então, fico contente de ter participado desse projeto. Quero deixar aqui também, não um adeus, quero deixar um até breve, né, para a cidade de Indaial, nessa questão política. Vou continuar fortemente ajudando o PSTB. Vai continuar morando em Indaial. Continua morando aí, né? Mora em Indaial, o título eleitoral está em Indaial, está tudo certo. Se precisar, em alguma eventualidade, participar de algum projeto, já a partir do próximo ano. E só antes de encerrar, que eu deixei por último, de propósito, além da Beira Rio, além do atendimento aos empresários, aos funcionários das empresas, o prefeito Serginho vai deixar para Indaial o presente, que é o planejamento estratégico do município. Dificilmente a coisa pública tem esse tipo de trabalho e está sendo encerrado. O Salmos vai ficar um trabalho realmente... A única coisa que eu vou deixar assim aberto, que eu queria ter terminado, e não vai dar tempo, é o planejamento estratégico do município. Ele está 95% pronto, deve ficar pronto 15 de outubro. A gente, acho que, conseguiu colaborar. E para você ter ideia da dimensão dele, agora está sendo avaliado pelo consultor Rubens Franz, indicadores de desempenho. Para medir como você pode melhorar a educação, a renda, a saúde, mas não de discurso. Sim. Com medidas realmente... Práticas. E indicadores para você evoluir. Então vai ser um presente do prefeito Serginho, acho que a gente pôde colaborar, para os próximos seis mandatos. Então a sociedade que tem que comprar essa ideia, e é um presente que nós vamos deixar também, acho que é uma marca da nossa administração. Obrigado, um excelente final de semana a todos. Fabiano, forte abraço. A gente se encontra, quero tê-lo mais vezes aqui também, bate-papo aqui na JMV TV. Tá bom, muito obrigado, e eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Internautas, estamos encerrando aqui o JMV Notícias, a gente volta amanhã, a partir das quatro da tarde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, mais uma vez, forte abraço aí, o Pilo, de aniversário, o André Schneider, completando mais uma divina. Até amanhã. Obrigado.